A número regimental declara aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão de Direito Econômico da 1ª Sessão Legislativa e Ordinária da 10ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal para tanto aperte como ano registrar a presença e posicionar o digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a letra da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e a votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 2.616, de 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com os organizadores do Festival Made in Minas pelo sucesso desse evento gastronômico ocorrido em Belo Horizonte, o qual teve o propósito de divulgar e valorizar as riquezas da culinária e os produtos de cada região do Estado. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 2.664, de 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a organização Fartura Comidas do Brasil, pela realização do 22ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 2.666, de 2019, em torno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE e Minas Gerais, pela estruturação da Rota em Axica, Caminho das Virtudes. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão número 3.992, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a nova perspectiva do vetor norte, em virtude da ampliação dos voos do aeroporto de confins decorrente de operação da Azul, de ampliação de destinos domésticos e internacionais. Sala de comissões, 2 de setembro de 2019. Deputado Antônio Carlos Arantes, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão número 3.938, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico em nosso Estado, buscando aprimorar o ambiente de negócios, o restabelecimento da confiança dos investidores e o desenvolvimento e fomento da economia mineira. Sala de comissões, 28 de agosto de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão número 3.961, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater sobre o teor da portaria número 33, de 2018, publicada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, em fundamento na lei número 22.839, de 2018, que dispõe sobre a prática de atividades diárias de competência de bombeiros militares por voluntários, profissionais e instituições civis. Sala de comissões, 14 de agosto de 2019, deputado Cleitinho Azevedo. Em votação, o requerimento, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão número 3.981, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a adoção de medidas aptas a fomentar a mineração de calcário em municípios como Paim, Arcos e Córrego Fundo, buscando assegurar o desenvolvimento econômico e a promoção de emprego naquela região. Sala de comissões, 2 de setembro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Está ok? Está ok? Não, não vou falar sobre isso. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico relativa ao segundo quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir, indústria, comércio e serviços e incentivos, apresentação dos resultados alcançados na atração de empresas ocorridos no período primeiro e segundo ciclo da Assembleia Fiscaliza, administração pública, regimento de recuperação fiscal, tópico 1, esclarecimento sobre o estágio da concepção de programa estadual de privatização e desestatização e tópico 2, informação sobre o estágio atual do processo negocial com o governo federal sobre adesão ao regime de recuperação fiscal, transporte de passageiros, transporte aéreo, apresentação de informações a respeito do encerramento do programa Voo e Minas e mineração e reabilitação econômica, apresentação do estágio de concepção e elaboração do plano estadual de mineração, tendo em vista que o momento de elaboração do novo PPAG é propício para essa discussão, destacando as limitações técnicas financeiras do Estado, bem como as dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento e de planejamento. Sala das Comissões, 10 de setembro de 2019. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Para encaminhamento do voto, deputado Virgílio Guimarães. Sr. secretário, eu queria, presidente, eu não sei se os temas que são exaustivos, mas são todos eles encaminhados ao secretário, isso aqui é o que será apresentado ao secretário de desenvolvimento econômico. Seria possível acrescentar dois itens? Sim, sim. Hoje é o dia, deputado Virgílio, para a gente... Na relação com a secretaria... Nós podemos acrescentar os itens necessários da comissão e aprovarmos aqui... Isso, de outra vez, se houver acordo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela assumiu uma coisa que pareceu interessante do ponto de vista do desenvolvimento, que é a regularização fundiária. É um assunto que está aí desafiando os tempos de vários governos. O governo passado fez um plano enorme, que acabou não mandando, através da... E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, corretamente, assume isso como um instrumento de desenvolvimento. Quem tem a sua terra rural, investe, tem um imóvel para poder dar como garantia, e o mesmo se aplica ao desenvolvimento. Então, como a Secretaria que assumiu, eu, na época da reforma administrativa, eu queria que tivesse um órgão específico. Eu até duvidei que a Secretaria de Desenvolvimento, com tanta coisa para cuidar, pudesse dar conta desse recado, da importância que vejo. A Assembleia tem uma comissão específica discutindo isso, tem projeto de lei, já fez várias audiências públicas. Eu gostaria de perguntar ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, e aí, e a sua secretaria, a quantas anda a regularização fundiária? Um outro assunto que eu não sei se encaixar, essa, com certeza, que eu sei que ficou lá, um pouco a contra gosto do que eu sugeri na época. Mas ficou. Então, eu gostaria de saber, ficou e está bem ficado? Está bem entregue? Então, o que está sendo feito? E na questão do transporte, não sei se é, talvez fosse mais típico para outra secretaria, eu sei que houve um acordo com o setor sucro energético. Eu gostaria de ter mais informação sobre isso, que envolveu arrecadação, envolve investimento, envolve desenvolvimento do segmento, que eu acho importante, mas a Assembleia passou muito à margem de um assunto tão, de incidência tão grande. Afinal de contas, foi feito um acordo, em princípio, quer dizer que eu sou favorável. Eu, inclusive, profissionalmente, no tempo que eu deixei de ser parlamentar, eu prestei serviço ao setor sucro energético. Eu trabalhei, não tenho nada contra os acordos, não. Agora, a Assembleia, que eu saiba, na Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tributária, eu não vi esse assunto. Aqui também não vi, pelo menos na prestação de contas que apareça. Eu gostaria de ser pelo menos informado a respeito do acordo feito com o setor sucro energético. Deputado Virgílio, iremos suspender por alguns minutos, só para a elaboração do requerimento com os temas sugeridos por vossa senhoria. Regularização fundiária rural, informações sobre a competência e execução de atividades de regularização fundiária rural. E agropecuária, cadeias produtivas da agropecuária, informações sobre o desenvolvimento do setor sucro energético do Estado. Sala das Comissões, 10 de setembro de 2019. Em votação, os deputados que aprovam o requerimento. Permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação, apreciação, requerimento de comissão número 4.124 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as possibilidades da retomada das obras do Complexo Laboratorial do Instituto Senai e Inovação do município de Itajubá, Minas Gerais, com potencial para se estabelecer como o maior laboratório de infraestrutura do setor elétrico da América Latina. Sala de Comissões, 9 de setembro de 2019. Deputado Dalmo Ribeiro. Gostaria, antes de encerrar, meu amigo deputado Virgílio Guimarães, deputado Fábio, e eu sei que não é o tema direto dessa comissão, mas é um tema que perturba todos nós mineiros, que é a questão de segurança pública. Hoje, de manhã, eu estive com o chefe da Polícia Civil, delegado Wagner, que tem feito um brilhante trabalho à frente daquela instituição, fui muito bem recebido, tivemos lá uma conversa muito proativa, sobretudo no que se diz respeito à nossa demanda da região dos Inconfidentes. Mariana, através da nossa conversa hoje, está sendo contemplada e será efetivado esse pleito nosso, em novembro, depois do primeiro treinamento desse novo concurso que foi aprovado da Polícia Civil, com um delegado. Tenho certeza que o Europeu também terá, através do nosso trabalho constante, uma delegada para representar também, sobretudo, crimes ligados a mulheres e estrutura de modo geral para a Polícia Civil daquela região. E levei a ele, deputado Virgílio, uma coisa que me tocou profundamente nos últimos dias. E fiz esse requerimento, inclusive, não para essa comissão, que não é atividade fim dela, mas para o plenário, sobre algo que ocorreu brutalmente na nossa cidade de Mariana, no último dia 28. Os profissionais da Polícia Civil conseguiram chegar ao desdobramento de um brutal assassinato, a conclusão desse assassinato, que chocou toda a sociedade e não pouparam esforços para poderem dar solução a este delito gravíssimo. O assassinato da senhora Adriana Pascoal teve uma comoção fenomenal, enorme, em nosso município. E os investigadores trabalharam incansavelmente por pelo menos três meses para conseguir solucionar o caso. Mesmo com toda a falta de efetivo, nós conseguimos ter êxito num caso que foi fundamental para a família a solução. Porque nós sabemos que, quando há algo desse tipo acontecendo em um município, quem sofre mais são os que ficam, são os seus familiares, e não ter o desdobramento desse caso seria algo muito triste para toda a sua família. Então, ficam aqui os meus parabéns para os policiais da nossa cidade, e ficam também os meus parabéns para toda a coordenação da Polícia Civil, nosso chefe-geral da Polícia Civil, que nos tão bem atendeu hoje. E fica o nosso requerimento também, pedindo uma moção de aplauso para todos aqueles envolvidos da polícia que fizeram o seu trabalho com tanta competência. deputados esses que são... Deputados não, né? Policiais esses que são os investigadores da Polícia Civil de Mariana, senhor Eduardo Andrade Torche, senhor Francisco César de Oliveira, senhor Helder Jacques e senhor Welton Ferraz, Ferrares Machado. Além do senhor delegado, doutor Marcos Vinicius, que também presta um belo serviço à frente daquela delegacia. Fica só o meu manifesto, não é um requerimento para a votação. Obrigado a todos, nossos deputados, amigos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.